Já estão aquecendo ali o ambiente, né? Acho que a gente tá acertando nos remédios agora. Ele é sem lactose, ó. Então eu comprei pão. Engordou 300 gramas, tá tudo certo. Estamos muito felizes com o resultado. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu, o Bruno e a Pitoca. Estamos aqui em Santa Maria de Getibá. A gente veio fazer umas fotos da Cecília num estúdio lindíssimo que tem aqui. Fica mais ou menos uma hora e meia de Vila Velha. E aí a gente veio pra cá ainda de manhã, já almoçamos. E agora a gente vai fazer as fotos de newborn da Cecília. Ela tá aqui, ó, dormindo no seu melhor soninho. Toda descabelada, tadinha. Parece o Cebolinha com esse cabelo tudo espetado. Diga, mas é que eu vim dormindo. Ela veio a viagem toda dormindo, gente. A viagem todinha. Aqui tem o bebê conforto dela. A gente colocou ela ali no cinto certinho. E ela veio dormindo. Então agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do ensaio. Tô super animada, porque eu queria já ter feito o ensaio com menos dias, né? Hoje a Cecília tá com 15 dias de vida. Mas eu queria ter feito até mais cedo. Mas não tem problema, porque ela nasceu tão pequenininha. Ela nasceu de 37 semanas, né? Então ela nasceu tão pequenininha que eu acho que semana passada ela ainda ia tá muito, muito molinha, assim. Acho que vai ficar incrível e eu sou a louca das fotos, né? Eu já fiz um monte de ensaio na gestação. Imagina se eu não vou querer fazer um monte de ensaio da minha princesa agora. Chegamos aqui, gente. É no estúdio do João Paulo Gomes. Olha só. Os newborns aqui. As mamães ficam doidas, né? Olha o tanto de foto linda. Olha de gêmeas. Meu Deus, que coisa mais linda. Pensa a mágica que tem que fazer pra encantar dois ao mesmo tempo, né? Olha, gente, coisa mais linda. E a Cecília já tá aqui no colo da tia Jo. Muito fofa. Ela tá dando gargalhada aqui. Tá, né? Vamos fazer umas fotos lindas dessa princesa. Tem a Dani que vai ajudar também, né, Dani? Vai auxiliar nas fotos. E a gente vai passar uma tarde incrível aqui hoje fazendo fotos, né, Cecília? Eu vou dormir. Só isso que eu quero. Mamãe dormir. E aqui já tem o estúdio. Olha só que legal, gente. Não vou entrar lá agora porque elas estão preparando tudo, né? Tudo aquecido certinho, mas eu vou gravando tudo pra vocês. Então, filha, vai que é tua, minha estrela. Uh, agora eu venci. Ai, que amor. Olha ali. Elas estão trocando Cecília. Tirando o tip-top dela. Esse vai ser o primeiro cenário. Já estão aquecendo ali o ambiente, né? Olha que gracinha. Eu ainda não entrei porque eu não quero atrapalhar. E eu fico vendo aqui pelo vidro. Mas qualquer coisa que eu precise eu posso entrar. E elas vão tirar agora a roupinha. Pra começar no primeiro cenário. Ai, gente. Tô emocionada. Tão emocionada. Tão emocionada. Tão emocionada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não adiantou. Mas assim, as fotos ficaram incríveis. Maravilhosas. Vi só uma prévia, né? Pela câmera mesmo. A Jo vai mandar as fotos editadas. Eu vou entupir vocês de fotos. E agora a gente vai comer um lanchinho. Porque a gente chegou tarde em casa. Então, ninguém quer fazer janta nem nada. Aí a gente passou no Mac pra pegar um lanchinho aqui. Então, a gente vai comer agora e cair na cama. Porque... Ó, o Bruno falando com a minha mãe. Gostou das fotos, amor? Gostou. Gostou muito? Gostei muito. O Bruno nem disse que nem ia participar das fotos e participou. Pois é. Fui atentado. Vendido. Pela beleza da tua filha. E as profissionais. Olha, queridíssimas. Demais, né? A gente tá apaixonado pela equipe. A gente tá ansioso pelas fotos prontas. Pelas fotos prontas. Nossa. Vamos comer, amor? Que tão com fome. Por favor. E sigam o pessoal. Eles têm... É um estúdio, mas na verdade eles trabalham com infantil também, né? Então, é o pessoal de João Paulo Gomes. E também tem a Jo. Vou deixar os dois instas pra vocês aqui. Pra vocês seguirem. Fala. Oi, gurias. Mais um dia por aqui. Ontem a gente voltou tarde das fotos da titia Jo. Eu dormi, dormi. E hoje ela tá com cólica, gente. Tá até com uma bolsinha de água quente aqui, ó. Remédio ali em cima. Faz um cocopum, faz. Um cocopum. Aí eu tô aqui dando mamazinho, remédio. Bolsinha de água quente. Tudo que tem direito pra ver se ela melhora um pouquinho. Mas ela já tá bem melhor, assim, do que ela tava uns dias atrás. Né, princesa? Acho que a gente tá acertando nos remédios agora. Eu tô dando Lufthal. Antes eu tava dando Milicom. Aí eu troquei por Lufthal, que é o original, né? O Cimeticom no original. E eu senti mais efeito no Lufthal do que no Milicom. E aí o meu médico obstetra indicou a gente dar colis, que é um suplemento vitamínico, que são lactobacilos pro intestino. E a gente tá dando colis também, né, meu amor? E aí a pediatra falou que pode dar colides também, que é só um suplemento, não é remédio não. Que são só lactobacilos mesmo pro intestino. Aí eu, quando eu comecei a dar colis ontem, eu não dei mais o colides. Mas pode dar os dois, porque os dois, eles são só lactobacilos, né, filha? Não é o remédio, ó. Meu passarinho. O meu passarinho tá com dor, mamãezinha. O meu passarinho. O meu passarinho. É, a gente vai assistir esse vídeo daqui a uns meses e vai pensar... Nossa, ainda bem que já tá... Pronto, pronto. Meu bafinho de leite gotoso. Tetê, eu dou tetê, que essa boca tá procurando até meu nariz. A gente vai assistir esse vídeo daqui a uns meses e vai ver que a cólica já foi embora. Já foi tchau, tchau. A cólica foi embora da barriguinha da Cecília. Foi, foi embora pra sempre. Pra sempre. Sim, eu vou dar tetê, eu vou dar tetê. Pronto, tá mamando um tetêzão gostoso, mamãe? Tô mamando um tetê gostoso. Hoje tá sendo um dia bem frio aqui, gente. Bem frio. Tô até debaixo das cobertas, ó, com ela aqui. Debaixo da coberta de manga comprida. Hoje tá frio, tá vento, tá chuva. Choveu ontem e hoje o dia todo. Sério, não sei o que tá acontecendo com essa primavera. Essa primavera tá com cara de inverno, gente, real. Aí a gente aproveitou e ficou o quê? Embrulhadinha na coberta, né filha? A gente tá o dia assim, meio embrulhada na coberta, meio em casa, meio sem vontade de fazer nada. Só dormiu, só no bom, né minha filha? Tá quase indo pro Beleléu. Ó os remedinho dela aqui na cômoda, na mesinha. E assim a gente vai passando os nossos dias difíceis de cólica. Mas graças a Deus ela já tá bem melhor, assim, 70% melhor do que ela tava, sabe? É? E a mana? A Pérola acabou de chegar aqui. Oi, filha! A Cecília tá aqui? Tá aqui, sim. Foi pra lá, é. Ó, a Cecília tá indo pro Beleléu. Vai dormir ou não, meu amor? Gente, falei pra vocês que tava chovendo, né? Meu, o trânsito tá um caos, um caos. Sério. Impossível. Primeira vez saindo sem a Cecília, gente. Só deixei ela em casa com a minha mãe porque eu tô vindo no mercado comprar, tipo, pão e frutas. Só isso que eu vou comprar porque realmente acabou o pão, não tem nem nada pra gente tomar café ou jantar. E aí precisa comprar algumas frutas também, então é o que eu vou fazer agora no mercado, rapidão. Mas assim, o remercado que fica 5 minutos da minha casa, acho que eu tô uns 20 minutos tentando chegar. De tanto trânsito, com essa chuva, um inferno de trânsito. Capixaba não sabe dirigir na chuva. Choveu, Capixaba não sabe mais dirigir. Então, tô aqui tentando chegar no mercado, gente. Tipo, ó, parou de novo. Você anda 100 metros, para. Você anda 100 metros, para. Mó rolê no mercado, para comprar isso aqui de coisa. É, tô tentando ter uma alimentação sem lactose, para ver se o leite tá causando cólica na Cecília. Aí esse pão aqui, ele é sem lactose, ó. Então, eu comprei pão, queijo sem lactose. Aí eu comprei esses probióticos aqui, que também não tem lactose. Comprei esses shakes aqui, um de baunilha, que tem proteína, mas não tem lactose. Requeijão, que minha mãe quer fazer um fricassê amanhã, também tudo sem lactose. Aí eu comprei pêssego, que é minha fruta favorita no mundo. Eu amo pêssego, nectarina, mamão e banana, gente. Tudo isso. Quase uma hora para ir e voltar do mercado para comprar isso. Ai, que gostoso esse colo da vovó. Técnica para acalmar neném. Senhor vovó. Ai, amor, tadinha. Um dedo e um banho. Nossa, de vontade de morder. Gente, olha que louco, que lookinho mais gostoso que essa pituca tá usando essa noite pra naná. Aí o quê? O macacão não tem pé, né? E aí tá frio, o que eu fiz? Botei por cima, igual eu faço com o meu pijama, ó. Tá o mãe, tá o filha. É assim que esquenta a canela, minha filha, com a meia por cima do pijama. Tá o mãe, tá o filha. Pelo menos o pé fica quentinho, né, amor? Eu ia dizer, vamos mamar pra... Ai, que delícia, parece um porquinho. Ai, minha boba, um porquinho nesse mecho. Ai, como eu sou linda. Coitadinha, amor. E ela é tão querida que ela deixa o pai fazer isso, né, filha? Não vou apertar tanto ela ainda. Pituca. Vamos mamar de verdade? Tirar esse dedo seco aí da boca? Tuf, meu dedo, eu já perdi dois quilos. Chega, tá enrugado. Vamos lá, minha periquitinha. E vocês? Fala, oi, gurias. Hoje já é outro dia. E a mamãe tá aqui comigo. Porque eu tô bem carente ontem e hoje. Olha como eu já cresci, como eu já mudei. É, eu já mudei muito. E esse olho, minha filha? Esse olho azul, da onde você tirou? Diga, gente, eu tô com cólica. Saúde! Deus te abençoe. Ela tá com cólica, gente, com gases. Não tá sendo fácil, né, minha filha? Não tá sendo fácil essa vida aqui fora da barriga da mamãezinha. É, não tá sendo muito fácil, não. Ó, querida. Então, a mamãezinha vai dar mamar e deixar no peito, que eu sei que é o que você quer. Gente, agora sim, tô aqui dando de mamar pra neneca. Vim conversar um pouquinho com vocês. Hoje já é outro dia. Inclusive, acho que já passou uns dois, três dias desde o dia que eu tava gravando pra vocês. Que a gente fez o newborn, que eu fui no mercado. Hoje já é segunda-feira, né, já passou o final de semana. E eu acabei não gravando vlog pra vocês. Olha como é que tá a minha olheira, gente. A louca. Só fazendo um update aqui. A Cecília, ela tá com bastante gases. Não é cólica, é gases. Cólica eu sei que é pior ainda. Então, não quero nem ver. E ela se contorce muito de dor, assim. E a gente tá dando remedinho. Tá dando três remedinhos indicados pela pediatra. A gente tá fazendo bolsinha de água quente, bolsinha de ervas. A gente tá fazendo várias coisas. Massagem na barriga. Eu tô cortando várias coisas da minha alimentação. Principalmente leite, derivados de leite, cafeína, chocolate, temperos fortes. Enfim. Tô cortando bastante coisa da alimentação também pra ver se ajuda ela com os gases. Né, feijão, repolho, brócolis, couve-flor, batata doce. Nada disso pode comer porque dá mais gases ainda. Mas tem sido dias difíceis pra ela. A gente sabe que é normal, recém-nascido, né, ter cólica ou ter gases. O intestino deles não tá formado. É por isso que só depois do terceiro mês que fica tudo melhor. Mas hoje eu decidi marcar pediatra pra ela. Nem era dia de retorno, nem nada. Mas eu decidi marcar pediatra só pra ver se tá tudo bem. Se realmente é só cólica que ela tem. Se ela tá ganhando peso adequado. Se ela tá crescendo certinho. Eu quero que a pediatra valie também. Se às vezes não tem uma dorzinha de ouvido. Às vezes não tem alguma coisinha inflamada, sabe? Pra gente realmente, assim, ficar mais tranquila de que realmente é só cólica. E como eu tenho praticamente certeza que é. E aí não tem muito o que fazer mesmo, gente. Não tem muito o que fazer. O possível a gente já tá fazendo por ela. Só que ela só tá no peito. Só no peito, só no peito. Porque é o que acalma a dorzinha dela, né? Então, desde ontem, ontem à noite. Ela só dormiu no peito. Faz duas noites que ela só dorme no peito. Ontem o dia inteiro no peito. Hoje o dia todo no peito. E continua, gente. Continua. Não tem fim. Parece que... Que meu peito vai secar de tanto que ela mama. E tá tudo bem. É normal. A gente sabe que eles têm necessidade de sucção também, né? Mas a gente vai na pediatra ver se tá tudo bem. Então agora a gente acabou de almoçar. De manhã eu tava até fazendo alguns trabalhos por aqui. E aí agora, depois do almoço, eu vou tentar tirar um cochilo com ela. Eu não tenho tanto sono. Sono, assim, de... Nossa, eu tô caindo de sono. Isso eu não tenho tanto. Apesar de estar dormindo bem pouco à noite. Mas eu fico mais cansada. Porque ela demanda muito do meu colo, né? Do meu peito. Minha mãe tá aqui em casa. A gente tenta dividir o colo. Mas não adianta. Ela não fica muito no colo da minha mãe. Porque não tem peito, né, gente? Ela quer tetê. Então eu digo que eu quero meu tetêzinho. E o meu tetê é só minha mamãe que tem. Né, princesa? Então é isso, gente. Tô aqui no quarto agora. Liguei a luz vermelha. Que é a luz que eu coloco pra ela dormir. Fechei um pouco a janela. E vou tentar fazer com que ela durma um pouquinho. E eu consiga dormir também. Hoje de manhã ela dormiu mais de uma hora. No colo da minha mãe. Então já foi bom, né? Porque aí eu consegui antecipar outras coisas que eu tinha pra fazer também. Mas agora se ela quiser dormir uma hora. A gente vai gostar. Que a mamãe vai dormir uma hora também. Só fazendo aqui, gente. Um update pra vocês. De como está sendo nossos dias. Mas vai passar, né, filha? Tudo é uma fase. A gente sabe que passa. Né? Viram outras fases. Tão difíceis. Ou talvez até mais. E faz parte. Faz parte da maternidade, gente. É isso aí, né? É o combo completo. Mas eu não trocaria, gente, por nada no mundo. Nada, 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 nada no mundo. Essa fase que eu tô vivendo agora. Pessoal, voltamos da pediatra. E mais uma vez eu tô aqui na cama, o quê? Amamentando a Neneca. Porque ela tá muito carente de carinho, de peito, de sucção. Então a gente faz o que pode pra acalmar a cólica dela. Então eu vou falar pra vocês um pouquinho da consulta, né? A gente foi... Hoje ela tá com 20 dias. O nosso retorno na pediatra era somente na semana que vem. Quando ela completasse um meizinho, né? Final da semana que vem, na verdade, era a nossa consulta. Daqui mais de 10 dias. Então a gente antecipou um pouquinho o nosso retorno. Pra falar sobre a cólica. Ver se não tinha uma possível, sei lá, dor de ouvido. Alguma inflamaçãozinha. Alguma coisa assim. E realmente é só cólica. Não tem, assim, um motivo, né? Pra quem tem RN em casa ou já teve, sabe disso. É normal ter cólica, ter gases. Então ela passou um outro remedinho pra gente tomar. Aliás, pra eu dar pra Cecília tomar. Que é o Colic Calme. Ele era um remédio importado, né? Só tinha nos Estados Unidos. Mas ele já é produzido aqui no Brasil. Então eu comprei o remedinho pra dar pra ela. Então acabei de dar. Tomara que ela consiga descansar. Tomara que ela consiga dormir. Então já é o quarto remédio pra cólica que a gente tenta. Mas é tentativa e erro. Tem remédios que vai dar certo. Remédios que não vão dar certo. Ela só pediu pra que eu não misturasse, né? Tipo, colídeos com colis. E aí eu tô seguindo a orientação dela. Enfim. No mais, tudo certo. Cecília engordou 300 gramas da última consulta pra cá. Ganhamos os parabéns. TT poderoso a mil por hora. Então ela tá mamando bastante. Tá mamando os dois peitos. O que é muito bom, né? Que tem crianças que às vezes preferem um lado só. Mas Cecília amou os dois. E cresceu mais 3 centímetros. Então ela já tá com 50 centímetros. Ela nasceu com 44. Então com 20 dias de vida ela cresceu 6 centímetros. Engordou 300 gramas. Tá tudo certo. Estamos muito felizes com o resultado. E aí em relação a minha alimentação, realmente não adianta eu continuar comendo coisa sem lactose. Por exemplo, requeijão sem lactose. Porque o que causa a cólica não é a lactose. É a proteína do leite. Então fica a dica aí pras mamães. Eu achei que se eu cortasse, por exemplo, ah, vou cortar o leite. Mas vou tomar leite sem lactose. Iogurte, queijo, requeijão sem lactose ia melhorar. E quando não? Porque não é a lactose que dá, né, os gases e a cólica. E sim a proteína do leite de vaca. Então não adianta. Vou tentar cortar mesmo, assim. Só que o problema é que, tipo, até pão, até bolo, até qualquer coisa feita com leite, qualquer coisa feita com derivados, né, com manteiga, com margarina, enfim. Então acaba que é bem restritiva essa dieta. Mas eu vou tentar dar o meu melhor e vou tentar cortar o máximo possível dessas coisas pra que a gente consiga ter uma melhora, né, na cólica da Cecília. Mas graças a Deus, gente, tá tudo bem, tudo certo. Deixa eu apoiar a câmera aqui, ó, no meu joelho, que aí fica mais fácil de falar com vocês. É, eu queria... Eu quero até fazer um vídeo conversando com vocês e falando mais sobre isso. Porque eu acho que as pessoas, elas assustam muito sobre a maternidade, sabe? E apesar da Cecília ter cólica e chorar um pouquinho, porque a gente percebe que ela tá com dor, eu quero fazer um vídeo pra vocês falando de como tá sendo o meu puerpério, como tá sendo, né, esses dias, assim, com a Cecília, o que que eu tô sentindo, como é que eu tô levando as coisas. Eu recebi várias mensagens de vocês lá no Instagram falando que vocês percebem o quanto eu consigo levar a maternidade de uma forma leve. E eu fiquei muito feliz com isso, de verdade, assim, porque realmente é algo que eu me esforço muito pra sempre enxergar o lado bom das coisas, assim, sabe? Então, por mais que, como eu falei, a gente tá passando por um momento delicado, a Cecília tá com cólica, tá sentindo dor, mas a gente sabe que faz parte, a gente sabe que é uma fase, a gente sabe que vai passar, e a gente não vai deixar com que isso tire a beleza da maternidade, a gente não vai deixar com que isso tire o sonho que eu tô vivendo, que é de ter ela comigo. Então, eu quero fazer um vídeo muito especial falando pra vocês sobre o meu puerpério, sobre como é que tá sendo tudo.